Com vocês, Messias Paraguai! Messias Paraguai! Legal gente, boa noite, obrigado pela presença de todos vocês Pra mim é uma emoção, é um carinho muito, muito grande Obrigado mesmo, todos meus amigos, se eu for falar no nome de todo mundo aqui A gente vai passar a noite todo dia, né, falando Mas enfim, obrigado pela presença de todos Vamos lá, vamos curtir, vamos dançar Porque hoje é festa, é só alegria Vamos lá, primeiro sucesso do nosso primeiro CD Uh! Eu quero dançar Essa dança alegre, mistura com reggae, vamos balançar É muito gostoso o forró com reggae, nessa noite alegre, vamos dançar Vamos, vem, vem dançar Nessa noite inteira, eu quero te amar Vamos, vem, vem dançar Nessa noite inteira, eu quero te amar Quero te amar Quero te amar Que bom de dançar Eu quero dançar Essa dança alegre E misturar com reggae Vamos balançar É muito gostoso O farra com reggae Nessa noite alegre Vamos dançar Vamos, venha, vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar Vamos, venha, vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar Quero te amar Ah, ah, ah 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 Oh, 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 oh Sim, bora no sucesso Por que você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa tua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa tua ingratidão Por que não manda logo me prender Uma gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma sorra Me dê uma sorra Uma sorra de amor Me dê uma sorra Uma sorra de amor Me dê uma sorra Uma sorra de amor Me dê uma sorra Por que não manda logo me prender Uma gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Olha, me dê uma surra Uma surra de amor 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 Que legal, que beleza! Uma tarde linda Eu me lembro ainda Do velho cajorado Samba dos Quirondos Eu vi a moreninha Os Quirondos Botei nessa branquinha Os Quirondos E eu maravilhado Eu maravilhado Eu maravilhado Com o sol requebrado Que o samba também Ô linda moreninha Mas tão do meu coração Eu tenho dado meu amor A outra Mas tão do meu coração Meu coração eu não vou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Vamos simbora Vamos simbora Com o sol requebrado Com o sol requebrado Que o samba também Ô linda moreninha Tu serás a minha Tu serás meu bem A noite foi caindo Lá no céu surgindo A estrela brilhou Ó linda moreninha Ó linda moreninha Foi se requebrando E se retirou Lá lá iá Lá iá Lá iá Maria Mariazinha Ai 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 Maria Maria satisfeita O seu desejo Sua telha e dorração Eu tenho dado meu amor A outra Mas tão do meu coração Eu tenho dado meu amor A outra Mas tão do meu coração Meu coração eu não vou Porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrancando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar É verdade É verdade Uhul É só alegria Messias, Paraguai Vamos lá Sim, bora no sucesso Uhul Toda vez que a gente se encontra com o olhar Você me chama pra fatiar Quando você passa Me provoca com o andar Você me quer Pra fatiar O nosso caso já Tá chamando atenção Precisamos dar um tempo Sufocar nessa paixão Oh, 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 oh Esse teu olhar Me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, oh, oh Quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo O cheiro do teu corpo Desse minhas mãos Meu coração Quer fatiar O fio do teu cabelo Desse meu blusão Meu coração Quer fatiar O nosso caso já Tá chamando atenção Precisamos dar um tempo Sufocar nessa paixão Oh, oh, oh Esse teu olhar Me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, oh, oh Quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Oh, oh, oh Esse teu olhar Me mata, me sufoca Não consigo respirar Oh, oh, oh Quero vadiar Fale quem quiser que eu não ligo Ei! Temos uma! Menina da pele de abelá Seu corpo é macio Igual maçã Seu beijo tem um sabor de mel Seu beijo tem um sabor de mel Menina da pele de abelá Seu corpo é macio Igual maçã Seu beijo tem um sabor de mel Eu quero, eu quero Todo o seu calor Pouca apaixonado Confesso Vivo sozinho Tem carinho em busca do amor Vivo sozinho Tem carinho em busca do amor Eu quero, eu quero Todo o seu calor Pouca apaixonado Confesso Vivo sozinho Tem carinho em busca do amor Vivo sozinho Tem carinho em busca do amor Menina da pele de abelá Menina da pele de abelá Menina da pele de abelá Seu corpo é macio Seu beijo tem um sabor de mel Seu beijo tem um sabor de mel Seu beijo tem um sabor de mel Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Todo o seu calor Todo o seu calor Pouca apaixonado Confesso Vivo sozinho Tem carinho em busca do amor Vivo sozinho Tem carinho em busca do amor Eu quero, eu quero Todo o seu calor Pouca apaixonado Confesso Confesso Vivo sozinho Tem carinho em busca do amor Vivo sozinho Tem carinho em busca do amor Pouca apaixonado Pouca apaixonado Pouca apaixonado Pouca apaixonado Pouca apaixonado Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero ir Eu quero, eu quero, eu quero Eu amo uma americana, ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pior, ela está na melhor, ela me dá tudo Quando ela não tem cara feia, tudo vale pesa, tudo está legal Quando ela não tem dedo duro, nada de furo, ela é genial Gostar de uma louquice, mas de caretice, ela tem amor Eu gosto da americana, não me fale dela, eu lhe peço por favor Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem perduração, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem depuração, vou fazer com ela uma transação Messias Paraguai Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem perduração, vou fazer com ela uma transação Tô gamado nela, vou me casar com ela Não tem perduração, vou me casar com ela Não tem perduração, vou fazer com ela uma transação É bom recordar essas canções maravilhosas Sucesso dos anos 90 que a gente recorda pra vocês Que beleza, que legal Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Ô preta, preta Fala pra mim Fala o que você sente por mim Oh, 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 oh Diga o que será Quando teu corpo no meu se encontrar Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Pintou, virou, barreu minha cabeça Ô preta Sim, bola do seu sexo Ô meu Deus Vai Beijinho na boca Gostoso doce mel Meu amor, o que será? Garotinha do bumbum Arrepitado, vem E eu vou te ensinar A dançar merengue Ai, 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 merengue Ritmo gostoso pra balançar Toca, toca merengue Ai senhorita, você vai gostar Deixa rolar Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na dor Sentir o seu calor Tá ficando, tá gostoso É nessa que eu vou Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Todo mundo tem Todo mundo tem Vou mergulhar na dor Sentir o seu calor Davi, canta gostoso É nessa que eu vou Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na dor Sentir o seu calor Tá ficando, tá gostoso É nessa que eu vou Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Todo mundo tem Vou mergulhar na dor Sentir o seu calor Tá ficando, tá gostoso É nessa que eu vou Que legal, que bom Vai do balanço gostoso Mercês Paraguai Show de bola Vamos recordar Vamos recordar Eu danço, porra, lambada, reggae, paião Não importa o rito Arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embalo, eu quero é mais balança Estou numa boa e vou botar pra quebrar Vou te cortar toda pra lá de baguidar Vem ter a sua mão Precisa vem dançar Não quero ver tristeza Vamos balançar Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Show de bola Show de bola Eu danço porra, lambada, reggae, baião Não importa o rito, arraso o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A testa é embalo, eu quero é mais balança Estou numa boa e vou botar pra quebrar Vou te cortar toda pra lá de Baguidá Me dê a sua mão Precisa vem dançar, não quero ver tristeza Vamos balançar, meu bem E a noite é nossa, até o sol raiar Como é que é? Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Uhul Bora, Tassi Gil Subfim Esse é o melhor do porró, brega ao vivo Vamos lá Que bom, que legal O seu amor só me fez sofrer Por isso decidi, não fico mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O seu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Ah, 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 ah Mas sem o teu amor, sei que vou sofrer É melhor sozinho e juntinho de você O seu amor só me fez sofrer Por isso decidi, não vivo mais aqui Vou procurar alguém que um dia me faça feliz O seu amor foi só ilusão Pensava que você tivesse amor por mim Não foi assim, você só maltratou meu coração Vou embora, para nunca mais voltar Só agora decidi te abandonar Sem o teu amor, sei que vou sofrer Oh meu Deus! Agora que você está sozinha Arrependida pede pra voltar Lamento, mas agora é muito tarde Apareceu alguém em seu lugar Tudo fiz pra ter você comigo Com você eu já sofri demais Apesar que eu ainda te amo Sinto muito, mas não vou voltar atrás Podem chorar Podem chorar Podem sofrer Podem chorar Podem sofrer Podem chorar E eu não volto pra você Podem chorar Podem sofrer Podem chorar Podem sofrer Podem chorar E eu não volto pra você Agora que você está sozinha Arrependida pede pra voltar Lamento, mas agora é muito tarde Apareceu alguém no seu lugar Tudo fiz pra ter você comigo Com você eu já sofri demais Apesar que eu ainda te amo Sinto muito, mas não vou voltar atrás Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, e eu não volto pra você Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, e eu não volto pra você Isso aí foram canções que marcaram a época E graças a Deus ainda é sucesso em todo o Nordeste do Brasil Messias Paraguai É uma sua Oh menina, lá do interior Pra você canto essa canção Se quiser eu te dou meu amor Mas você dá o seu coração Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda É tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda É tão pura como a flor Meu amor Menina do interior Oh menina, lá do interior Pra você canto essa canção Se quiser eu te dou meu amor Mas você dá o seu coração Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda É tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda É tão pura como a flor Meu amor Chega Música Vem meu bem, vem dançar comigo Antes do baile terminar Depois eu quero sair contigo Para que eu possa te amar Te abraçar, te apertar Fazendo amor Te abraçar, te apertar Fazendo amor Os seus olhos brilham mais que as estrelas lá no céu Esse teu corpo bonito Deve ter gosto de mel Os seus olhos me fascinam e vivo a te desejar Seu corpo lindo, eu quero galopar Seu corpo lindo, eu quero galopar Seu corpo lindo, eu quero galopar Vem meu bem, vem dançar comigo Antes do baile terminar Depois eu quero sair contigo Para que eu possa te amar Te apertar, te apertar Te apertar, te abraçar Fazendo amor Te abraçar Te abraçar Te apertar Te apertar Fazendo amor Os seus olhos brilham mais que as estrelas lá no céu Esse teu corpo bonito Esse teu corpo bonito Deve ter gosto de mel Os seus olhos me fascinam e vivo a te desejar Seu corpo lindo, eu quero galopar Seu corpo lindo, eu quero galopar Eu quero galopar Seu corpo lindo, eu quero galopar Seu corpo lindo, eu quero galopar Seu corpo lindo, eu quero galopar Nesse ritmo pervente Ao vivo E homenagem a todas as mulheres morenas Nosso primeiro sucesso, mais ou menos assim Quando eu me lembro que acabei com ela Me dá motivo na explicação Aí me batam a saudade dela Moreninha, 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 onde está você? Moreninha, moreninha, preciso te ver Meu grande amor Meu grande amor É você, é você É você, é você Mazuca e produções Quando eu me lembro que acabei com ela E não há motivo na explicação E não há motivo na explicação Aí me batam a saudade dela Moreninha, moreninha, bela do meu coração Aí me batam a saudade dela Moreninha, bela do meu coração Moreninha, moreninha, bela do meu coração Moreninha, moreninha, onde está você? Moreninha, moreninha, preciso te ver Meu grande amor É você, é você 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 Mercês Paraguai Eu, tudo seu, minha, toda minha Juntos, essa noite, quero lhe dar todo o meu amor Toda minha vida, eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você é que eu quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse teu amor Toda minha vida Oh, eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue ferve por você Oh, eu te amo Oh, meu Deus É gostoso de ouvir E bom de dançar Em nome de VIP Filmagens Vou cantar agora aqui uma canção Essa música traz o título Reluminar Onde foi uma das canções Que eu fiz muito sucesso Em Belém, no Pará Nos anos 90 E essa canção É mais ou menos assim Vamos lá, banda Vamos embora, rapaziada Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido De iluminar De iluminar Que um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Um seu jeito simples De me conquistar De me conquistar E você ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Esperando De iluminar De iluminar Que um novo sorriso Que um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Um seu jeito simples De me conquistar De me conquistar E você ainda me ama Ainda me ama Ainda me ama Tem momentos De iluminar De iluminar De iluminar De iluminar Se você ainda me ama Ainda me ama Ainda me ama Ainda me ama Tem momentos Tão felizes Pra nós dois Pra depois Quantas vezes você me chama Você me chama E um sorriso Esperando Pra depois Pra nós dois Em nome de Gerson Bersias Paraguai Ao vivo E a cor E pra você Sim, bora no sul É mais uma canção nova Que a gente manda pra vocês Depois que o tempo não passou Eu fui logo te procurar Pra só te dar um beijo, amor Outra vez me apaixonar Dei adeus à tristeza Quando fiz você voltar Um sonho colorido, amor Chamei de frente para amar Troquei você No mundo de ilusão Foi quando parei pra pensar Eu me entendi Que amor não há Tô longe de você Eu só passei a chorar Por que então Não acabar Com essa doce fim Eu quero lhe pedir perdão Pela tristeza que te fiz E fez você sofrer Ainda que eu não mereça Agora é pra valer E nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, amar Amar, amar Amar, amar você Agora é pra valer E nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, amar Amar, amar Amar, amar você Depois que o tempo não passou Eu fui logo te procurar Posso te dar um beijo, amor E outra vez me apaixonar Dei adeus a tristeza quando fiz você voltar Um sonho colorido, amor Te amei de frente para amar Troquei você do mundo de ilusão Foi quando parei pra pensar Eu entendi que a mão não há Tô longe de você, só fazia chorar Por que então não acabar com essa dor sem fim? Eu quero lhe pedir perdão Pela tristeza que te fiz Me fez fazer sofrer Ainda que eu não mereça Agora é pra valer E nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Amar, 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 amar você Agora é pra valer E nunca mais vou te deixar Eu vou querer viver Eu vou querer viver Amar, 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 amar você Agora é pra valer Agora é pra valer Aparecida, mulher Aparecida, mulher Uh, mercinhas, paraguaia Show de bola Bora, Jordão Bora, Jordão Era eu e você e o amor Lembro daquela noite de lua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu, a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Lembro de um dia que eu te conheci Nos momentos que tivemos A alegria que vivemos Era eu e você e o amor Lembro daquela noite de lua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos Na areia nos amamos O sol nasceu, a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se eu te esquecer Se eu te esquecer Se eu te chamo Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Show de bala Essa aqui é das antigas E a gente vai recordar Foi a beira-mar E a nossa história começou a se formar Foi quando o teu olhar Brilhou tão forte sobre a minha direção Você dominou meu coração Me apaixonei Já não sei o que fazer Toda noite eu sonho com você Perto de mim Um sonho que eu não quero acordar Deitado na areia Olhando as ondas no mar Desejo outra vez te encontrar Foi naquela praia Que eu te conheci Nosso primeiro beijo Eu nunca esqueci Foi lá que eu te entreguei Meu coração Vem de você Minha inspiração Pra escrever Essa canção E vai marcar Para sempre Nós dois Nós dois Foi a beira-mar E a nossa história E a nossa história Começou a se formar Foi quando o teu olhar Brilhou tão forte sobre a minha direção Você dominou meu coração Você dominou meu coração Me apaixonei Já não sei o que fazer Toda noite eu sonho com você Perto de mim Um sonho que eu não quero acordar Deitado na areia Olhando as ondas no mar Desejo outra vez te encontrar Foi naquela praia Que eu te conheci Nosso primeiro beijo Eu nunca esqueci Foi lá que eu te entreguei Meu coração Vem de você Minha inspiração Pra escrever Essa canção E vai marcar Para sempre Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Eu quero estar sempre com você Viver no céu as estrelas a brilhar Eu quero teu calor pra me aquecer O seu amor pra me fazer sonhar E quando um novo dia amanhecer Ver o ovário a cair no chão Sentindo a brisa perfumando o ar Viver nesse momento de emoção Vem Quero dividir meus sonhos com você Vem Vem Quero lhe mostrar os caminhos do prazer Vem Quero dividir meus sonhos com você Vem 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 Quero lhe mostrar os caminhos do prazer Vem Quero lhe mostrar os caminhos do prazer E ver no céu estrelas a brilhar Quero o teu calor pra me aquecer O seu amor pra me fazer sonhar E quando o novo dia amanhecer Tem o amor de o ar cair no chão Sentindo a brisa perfumando o ar Vivendo esse momento de emoção Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero lhe mostrar os caminhos Do prazer Vem, quero dividir meus sonhos com você Vem, quero lhe mostrar os caminhos Do prazer Vem, quero dividir meus sonhos com você Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho não importa Mas já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma baranda que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Meu amigo moço Valeu moço Indo do nordeste Ô coração apaixonado Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Faço o tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Diz que é verdade Que tem saudade Ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E dessa loucura Te dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Ainda você quer viver pra mim Meu amigo Machadinho Produções Lá de Fortaleza, Ceará Aquele abraço Jotão Iluminações Esse é o cara O tempo vai O tempo vem A vida passa A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui E não voltou Pra mim fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Eu sempre falo Cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Parará, parará, parará Uh! Messias Paraguai Conhece esse jogo Eu já vi esse filme Entendo essa manha E já sei de cor O que isso vai dar Você sabe o jeito Se encosta em meu peito E vale essas coisas E deixa maluco o meu coração Me promete e me deixa sonhar Você marca e me deixa esperar Você brinca comigo Não sei nem porquê Continua te amar Você fala que vem Mas não vem Você diz que me dá Mas não dá Você faz o que quer Porque sabe que eu sempre Vou te procurar E aí? Mas ninguém é igual a você Ninguém pode te dar meu prazer E é por isso que eu morro de amor E aceito teu jogo Só você sabe como acender Só você sabe como acender E apagar o meu fogo Mas ninguém é igual a você Mas ninguém é igual a você Ninguém pode te dar meu prazer E é por isso que eu morro de amor E aceito teu jogo Só você sabe como acender E apagar o meu fogo Você sabe o jeito Se encosta em meu peito E fala essas coisas E deixa maluco O meu coração Me promete E me deixa sonhar Você marca E me deixa esperar Você brinca comigo Não sei nem porquê Continua te amar Você fala que vem Mas não vem Você diz que me dá Mas não dá Você faz o que quer Porque sabe que eu sempre Vou te procurar Mas ninguém é igual a você Ninguém pode te dar meu prazer E é por isso que eu morro de amor E aceito teu jogo E aceito teu jogo Só você sabe como acender E apagar o meu fogo Mas ninguém é igual a você Ninguém pode te dar meu prazer E é por isso que eu morro de amor E aceito teu jogo E aceito teu jogo Só você sabe como acender E apagar o meu fogo Não é igual a você E sim Vem certas coisas que são muito perigosas Situações o tanto quanto escandalosas Mas sempre vale a pena até correr o risco A vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Num desses lances muito loucos que acabam Num quarto de um motel Às vezes basta a porta aberta do banheiro E uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes basta uma percunte baraçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada Quem é que nunca procurou no mesmo tom Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Das mãos de um garçom Vamos lá Eu e você Assim A som de um goleiro Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim Assim Coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Vem cá Me faz Me enrosque Deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancar Dando de vez Gerson Esse é o cara E as vezes baixa a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro As vezes basta uma percunte para a Sosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada Quem é que nunca procurou do mesmo tom Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Das mãos de um garçom Eu e você Assim Ao som de um bolero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim Assim Coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Vem cá Me faz Me rosca E deixa acontecer E o que me importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais Comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de vez Eu e você A dois A três Escancarando de vez Pará 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 Obrigado.